rapaziada seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal eu estou hoje aqui com o tonhão rapaziada que aconteceu roubar o sol de ligado lá tu mano roubar o tonhão eu tô ouvindo rapaz o que aconteceu roubar o tonhão tonhão tá atrás do cara que não é não tonhão não é verdade seu tá atrás do cara que te roubou eu já tô revoltado só eu já tô aqui ó eu já tô em volta então eu tenho uma fazenda gente então eu tô uma fazenda eu tenho passar a mão nos 30 ontem outra tá do cara agora não vai achar esse cara não vai não vou achar esse cara o ver no achar vou achar esse cara rapaz aí essa periqueta sem me ajudar nessa Zé periqueta não vai não vai achar esse cara aí que te roubou tu fica tranquilo tá 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 tô de cara sem você eu quero ver você me ajudar Zé periqueta não vai achar vai achar esse cara aí tu faz o que aqui Zé pericota nada não faz nada né tô um vagabundo é sua sou mesmo cadê o cara que o botonhão Bora ver se tu acha semelhante por aqui ó carro rápido esse é isso é de corrida corrida faz corrida é só só clandestina faz um malabarismo aí para nós na fazenda ali nós é anda de cavalo sabe só o cavalo ali dá uma empinada ali só nós chama de galo cheio galo cheio relixado só eu vi ali numa cidade só fala para você meu amigo ali eu era do pastoreio pastorava vaca pastorava pastora alemão pastora alemão meu cão guia chamado Frederico da Zona Norte você é louco pastor alemão nunca nem vim nunca vim pastorava vaca alecrim comia alecrim fazia a corrida de galo de ovelha sabe como que eu posso falar para vocês esse é da volta de galho é como que é a briga de galo briga de galo só a briga de galo 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 de galo boa ele que ministrava aí meu cachorro pô isso aí é cachorro tá falando é nem eu eu dei para ele se eu te falar que o meu cachorro falar você acredita só não sabe rapaz é da bem da roça mesmo hein é só vão buscar esses vão buscar esses caras semelhante tô tentando achar semelhante vamos não tem uma uma gangue aí não alguma coisa aí só que nós pode pedir ajuda nos contatos aí alguma coisa lá na fazenda lá para ajudar parado por delegado lá delegado não ajudava o xerife xerife corrupto safado esses carros aí tá aí era só cavalos é periqueta só cavalo de raça cavalo de raça tinha cavalo mais de dois metros altos de altura zé cavalo de pé tá lá cavalo preto cavalo preto cavalo pardo tudo é agora eu não sei o que que é isso aí é um muro de louco e vamos lá ver vamos lá ver vamos lá ver o que é isso vamos lá acho que foi uma escola de aí na na opção e aí pode tem bastante árvore aí na sua e aí quer subir aqui é o que acha queria achar alguém na rua cara e lá para o meio lá então será e tem 274 pessoas só viado não vai achar não vai achar só você é doido tu tá ligado que nós jogava ai carai só era mais que eu já já fui acidente já sua o rapaz e eu sou rapaz foi mal aí tava tava eu tava mesmo foi mal aí é não rapaz não é não foi não foi não rapaz eu falar com você aqui tu tá bem aí só pelo acidente sou bem cara tô um pouco mais ficado mas tá 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 eu posso ter uma palavra via com você só sua fala aí eu vejo outro mundo aí outro mundo aí que roubaram minha fazenda sou cara roubou minha fazenda o cara usava o capacete igual o teu tu tem alguma gangue contra os clandestinos lá da fazenda do norte meus rapaz é roubar a fazenda do Tonhão gente roubaram a fazenda do Tonhão aí ele tá atrás dos milhantes roubaram meu porco roubaram meus cavalos minhas duas égua prenhas que tava prenhas cada cavalo tu sabe quanto que é cada cavalo meu tu sabe cavalo é cinquenta mil réis cara cinquenta mil réis rapaz é cara hein é cara e te roubaram quantos cavalos dois só cara e água prenhas que tinha dois cada égua dá dois cavalos por mês porra porra o Tonhão tá desesperado já tô lá tá desesperado atrás dos cavalos dele tô lascado mas sabe qual que é o papo eu tô usando esse capacete aqui para me proteger dessas quedas aí que vemos maluco da cabeça é verdade mesmo tem muito maluco aí que anda contra a mão isso aí é mesmo não é tem um monte de maluco que anda por esse capacete aqui ó tava morto uma hora dessa eu conheci esses aperiquito aqui do nada ali cara ele tava falou que ia me ajudar só e o cara tinha um capacete igualzinho só o cara lá ele vestiu o capacete igualzinho ele era mais feio que tu que tu é meio feio só não me leva mal não tá não me leva mal não tá só é meu senhor mas não te comprou essa roupa aí não tinha masculina não caro vou ficar está aqui na minha época. É da roça aí, ele, rapaz. O cavalo pegou ele aí, cara. O cavalo mordeu ele aí. Foi ele que levou seu cavalo embora, cara. Se eu tenho dinheiro aí pra ajudar o Tonhão, não... Você quer um dinheiro, Tonhão? Ah, cara, eu prefiro recuperar minhas éguas prinhas, mas se eu tiver um dinheiro pra me fortalecer e alguma coisa que me faça recuperar minhas éguas prinhas, aí eu prefiro. A quantidade que eu tenho aqui, acho mais fácil é ir atrás das suas éguas prenhas mesmo, que eu tô duro. Eu não tenho uma facosa aí pra eu degustar o bucho de quem me pegar ou uma dessa quadradinha aí? O que é uma facosa? Qualquer coisa, senhor. Deixa o meu amigo voltar aí que eu vou arrumar uma faca. Qualquer coisa que eu tenho na sua vida é só isso aqui, senhor. O Zé Periqueta aqui, esse maluco doido aqui que eu encontrei lá, eu falo, eu te ajudo, senhor. Eu te ajudo, te ajudo, te ajudo. Mas ele não tá me ajudando nada. Tá só me atrapalhando esse corno manso. Tô tentando, cara. Tô tentando, mas Tonhão é brabo. Eu não consigo te conversar não, meu senhor. Porque você foi um cara um pouco mais... Entendeu, a verdade é. Será que o seu amigo volta mesmo? Ele parece que foi mordido pelo cavalo. Mas aí, tu não viu não, meu senhor? Tu não viu um cara com uma agulha preenha aí passando por aí num porquinho? Negocinho. Eu não vi, eu acordei quase agora. Eu tinha passado agora no hospital, tava indo resolver uma branca ali. Aí vocês passaram por cima de mim ali, eu não entendi foi nada. Ah, seu nome é qual mesmo, meu? É o Formiga. Formiga. Aham. Formiga, quer passar seu contato não? Quando seu amigo voltar, você dá um salve. Pode ser, anota eu aí. Pode ser? Mas fala, você anotar pra você dar um salve. Anota aí, meu telefone. Vou anotar. Zé Prica, você é vergonha, acredita muito nele não, viu só? Fala aí, qual que é o telefone? 919-407. Da onde que eu venha só tem um telefone só. Zé Prica, Zé Prica. Vou mandar um salve aqui. Aí a gente vai atrás desses miliantes que roubou o Tonhão aí. Aí quando seu amigo chegar, ou você vê alguma égua passando aí, aí você fala pra nós. Se precisar de ajuda, é só chamar aí que não resolve a parada aqui. Consegue? Pronto, fechou. Ô, joga um objeto perfurante no meu peito, pá. Pior que eu sou todo esse que eu roubei de um otário ali, né? Ai, 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 ai. Chegou o perfurante. Aí, rapaz. Google Boy. Esse cara parece que tem dinheiro, né? Parece, olha o cordãozão de ouro dele aí. Parece os caras que vão lá no leilão pra comprar minhas vaca prenhas, minhas leiteiras. É, esse cara parece até a grana. Esse cara parece até a grana. Eu tô roubado também, né? É isso, cara. Você tá mandando roubar Tonhão aí, cara? Cara, tô bem vestido igual você. Já vim de outro mundo aqui pra cobrar a situação, cara. Então eu não quero mais confusão. Tá ruim aí pra tu aí, ô, Cavalheiro. Que aí do marco. Tá ruim aí, Cavalheiro? Tá péssimo, sou. Apar, a mente aqui tá tensa, cara. Tá triste. Tá foda, viu? O que foi, sou? Dá uma esfriada nela. Deixar ela tranquila um momento. Pera que eu já fiz o máximo, tá ligado? Com os malucos da cabeça. Aí, deixa eu te falar uma coisa, meu queridão. Tava falando aqui que ele falou que não foi ele que roubou minha égua prena, não. Aí ele tirou o capacete. Falou. Agora eu tô precisando de um objeto perfurante de bucho pra pegar quem pegou minha égua prena. Você consegue me fortalecer? Coisa boa, coisa boa. Nós quer pegar quem roubou o toião. É, roubou minha farmácia, roubou minha fazenda, roubou minha égua prena. Se roubou a mistura dele de fazer comida, o cara tá sem nada. Não é nem minha fazenda, sou. Não é nem minha fazenda que tá dominada lá. Eu mostro pra vocês, tá dominada lá. Dominada. Mas é minha égua prena, sou. É minha égua que tava prena de dois filhotes de carneiros. Dois filhotes de cruzamento genético entre uma égua e um carneiro. Eu não sei o que é isso. Você vai achar. Qualquer coisa que o senhor vê passando aí também, eu dou um salve no Zé Prick. Você não consegue me ajudar aí, não? Não tem nada pra ajudar nós nessa procura aí, não? Por favor, senhor. Ó, eu vou dar uma coisa pra vocês ficarem bem de boinha aí, tá? Fica velho, ó. Bem de boinha, eles vão ficar. Ah, não, senhor. Você quer me dar droga, senhor? Ah, não, senhor. Você quer me dar droga, rapaz? Você quer me dar droga? Não, pô, não, pô, não, não, não. Não dá do best que você tem, não. Que isso, cara? Usa aí. Usa aí pra vocês ficarem bem calados. O que isso, ó? Para com essas coisas, cara. Vou só ver se é bom, senhor. Só cuidado pra não morrer de uma idosa. Que isso, para de usar, tá? Boa, rapaz. Se você... Se você ver... Se você ver a água passando aí, você fala. Vambora. Valeu, rapazada. É nóis, tamo junto. Que isso? Tô doidão. Opa, tirou a sede. Atropela eles, atropela. Será? Atropela. Eles tão muito rápido, cara. Não dá, não dá, não dá. Quer ver aqui? Vai, vai, vai. Não, não dá no meio, não. Ah, mas não dá. Entrar no hospital é muito forçado. Não dá. Não, você quer fazer lá? Não, não dá pra ser do lado ali agora, pô. Vamos dar uma volta aí nas paladas, nos lugares aí. Bora. Tu que manja, mas... Tu viu? Nós fez um RPzinho. Já deu pra gravar um conteúdo de uma introdução. É, pô. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Tá muito forçada a minha voz, como que tá? Tá meio zoadinha, né? Tá boa, tá boa, Tonhão. Faz muito tempo que eu não faço. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend